Liberdade é tudo que eu preciso para ser feliz Sem maldade a gente nasce pra fazer o que bem quis Vamos organizar uma passeata Pode vir comigo, eu cuido das erradas A gente é bem melhor se aspirar um bem maior Venha pra cá pra discutirmos a nação Vamos criar um grupo, uma organização Vamos inventar a cura do mundo Vamos descobrir o amor mais profundo Sem cobrar nada em troca, igualdade é tudo Dando poder ao povo, transbordo em mim mundo De um amor frio Alague o meu e a liberdade é tudo que eu preciso para ser feliz Sem maldade a gente nasce pra fazer o que bem quis Vamos organizar uma passeata Pode vir comigo, eu cuido das erradas A gente é bem melhor se aspirar um bem maior Venha pra cá, mas tudo bem se não vier A solidão só é defeito pra quem quer Não me venha de ciúmes que eu odeio isso Não é numa prisão que vive um compromisso Se a gente combinar amor e ativismo Pode ficar tranquila que eu assumo os riscos Vamos jogar na revolução Na revolução real Liberdade é tudo que eu preciso para ser feliz Sem maldade a gente nasce pra fazer o que bem quis Vamos organizar uma passeata Pode vir comigo, eu cuido das erradas A gente é bem melhor se aspirar um bem maior A gente é bem melhor se aspirar um bem maior Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah